E que Marte Dream Team? Isso é funk, neguinho! Can't you feel it? A galera já chegou, dançando o som do tambor, tambor E que como é que vai ser? Na mão pra arriba, todo mundo abarrou Calma, caritinha, rabuzca pro lado Põe na mão pra arriba, todo mundo abarrou Sinta a energia, sua mulher que bravo Boa vida, boa, boa vida, eu sou Todo mundo num ritmo só, é a vida de um jeito melhor Boa vida, boa, boa vida, eu sou Tá feliz e tão grita E DJ I'm back to play A galera já chegou, dançando o som do tambor, tambor E que como é que vai ser? Na mão pra arriba, todo mundo abarrou Calma, caritinha, rabuzca pro lado Põe na mão pra arriba, todo mundo abarrou Sinta a energia, sua mulher que bravo Boa vida, boa, boa vida, eu sou Todo mundo num ritmo só, é a vida de um jeito melhor Boa vida, boa, boa vida, eu sou Tá feliz e tão grita E DJ I'm back to play O TEN CEL I'm back to play I'm back to play Tá feliz e tão grit Tô feliz e tô gritando E DJ Afecto Vem